Os melhores momentos Espinho Algarve Chaves Sol Verde Casinos e Hotéis Este programa é patrocinado por Casinos Sol Verde Ricardo Melgolveia é o jogador em destaque no Challenge Tour. Garantiu já o cartão para o European Tour em 2016. O Golfo e Golfistas acompanham mais um turnê da PGA Portugal. No Estoril, o que Santos venceu pela terceira vez consecutiva. E ainda para ver neste programa, a última prova de apuramento do Peugeot Golf Tour Portugal 2015. Ricardo Melgolveia vai jogar no European Tour em 2016. Com a vitória no Wigan Airlines Challenge na Alemanha e o segundo lugar no Slovakia Challenge, o jogador português subiu ao primeiro lugar do ranking do Challenge Tour. O meu foco principal este ano é o Challenge Tour. O objetivo é ficar nos 15 primeiros do ranking. O primeiro objetivo de Ricardo Melgolveia está cumprido. Ficar entre os 15 primeiros do ranking Road to Oman, que dá acesso à primeira divisão do Golfo Europeu. Agora a nova meta do profissional português é terminar na primeira posição. Recentemente assinou um protocolo com o Guardian Bom Sucesso Golf em Óbidos e conta agora com o apoio deste campo. Ricardo Melgolveia tem sido o jogador mais regular do Challenge Tour 2015. Jogou 10 torneios e terminou 7 entre os primeiros 10 classificados. É mais um grande torneio para os profissionais portugueses. A PGA de Portugal organizou com o apoio da PGA de Espanha um grande torneio que colocou frente a frente os profissionais portugueses e os profissionais espanhóis. Eu recordo-me que quando era amador nós fazíamos também os encontros entre Portugal e Espanha e penso que fazia falta nós juntarmos as duas PGA's e os profissionais de ambos os países. É a primeira Copa Ibérica, certamente, e já repetido, para o ano será em Portugal. Mas é mais um torneio. Nós queremos inovar e penso que é muito importante. Os nossos jogadores estão super contentos de aqui estar. Fomos muito bem recebidos aqui em Espanha. Portanto, estamos muito felizes. A primeira edição da Taça PGA Ibérica realizou-se em Cáceres, no Talaioela Golf, um campo desenhado por Severiano Balesteiros e contou com um total de 20 mil euros em prémios monetários. A PGA tem feito um grande trabalho, cada vez mais torneios. O Algarve Winter Tour também, que é uma grande ideia do nosso presidente, que tem ali um circuito muito bem organizado também. E este, penso, tanto quanto sei, vem no seguimento. E tem-se vindo a trabalhar. A PGA tem vindo a fazer um grande trabalho nestes últimos 4, 5 anos. Acho que é uma excelente iniciativa, tanto para os profissionais portugueses como para os espanhóis. É sempre bom ter uma competição deste nível e com um bom número de jogadores entre as duas PGA, que é ótimo, puxa tanto pelos portugueses como pelos espanhóis. Esta foi mais uma competição que pôs à prova o espírito de equipa, de entreajuda e de companheirismo. E do lado espanhol, não se pouparam os elogios. Pois, eu vejo muito bem e muito importante que se juntem os melhores jogadores de Portugal e os melhores jogadores de Espanha num campeonato, que se vai crescendo com o tempo, pois acabará tenendo um nome muito importante. João Carlota foi um dos jogadores nacionais em ação. Juntamente com 5 portugueses, passou o cut e terminou na 8ª posição com 217 pancadas, uma acima do par. Contou-nos o melhor momento em campo. Foi o melhor buraco que eu joguei em campo hoje. Dei um grande drive e depois joguei um ferro 7 para o green, o par 5. Depois fiz uma boa visualização e secutei bem o put e depois concretizei o eagle. Gonçalo Pinto terminou empatado no 3º lugar e o grande vencedor foi Tiago Cruz, que dominou o torneio do princípio ao fim. No primeiro dia fiz 65 pancadas, 7 abaixo do par do campo. No segundo dia também entrei bem, o shot também estava bom. O shot ao green não esteve tão bem, mas o put conseguiu minimizar o estrago do segundo shot. Para o último dia estava tranquilo, tinha uma grande vantagem sobre o 2º lugar. Acabei por fazer 3 abaixo. Foi o suficiente para ser o vitorioso da competição. Tiago Cruz, campeão nacional, conquistou o seu 2º título internacional do ano levando para casa um prémio de 3.500 euros. Apesar do bom desempenho dos portugueses, Espanha levou a taça a nível coletivo ao terminar com um total de 8 abaixo do par contra apenas 1 abaixo do par dos portugueses. Em 2016, a taça PGA ibérica realiza-se em Portugal. Foi aqui no Vidago Palace que se disputou a 2ª prova qualificativa da edição 2015 do Rangel Golf Cup. Perto de 70 golfistas encheram o campo e dois grupos de convidados participaram numa clínica de golfe. O Rangel Golf Cup foi desenhado para dar a oportunidade aos atuais e potenciais clientes de se sentirem como profissionais de golfe por um dia. Tivemos muita atenção, muitas inscrições. Os nossos clientes, a quem nós dámos prioridade, obviamente, nestes torneios, estão muito satisfeitos porque, na prática, estão a fazer o desporto que gostam, no sítio que aqui no Norte gostam e está sendo um sucesso. Francamente, acho que é algo muito positivo para o golf e para o grupo Rangel também. E nem a chuva que caiu durante alguns períodos do jogo estragou uma manhã de golfe num dos campos mais bonitos de Portugal. Claro que transportou-me para um mundo, para momentos de prazer, de emoção e de satisfação e que agora vou continuar à mesa e, portanto, eu sinto-me muito bem transportado, quase a levitar, até neste mundo do golfe pela mão da região. 10 jogadores, os 7 melhores classificados net e os 3 melhores grossos garantiram o lugar na final que se realiza no Algarve no Oceano e Cold Course. Para os finalistas fica a mensagem do embaixador. Desejo boa sorte a todos. A Rangel está, de certa forma, sempre de parabéns. Vamos todos para a final, todos os que conseguiram passar. Eu vou encontrá-los lá porque como embaixador posso estar presente e, mais uma vez, parabéns a todos os jogadores. Uma viagem de duas noites para duas pessoas a Cote da Azul foi o fantástico prémio para o primeiro classificado. Com um total de 67 pancadas medalhete, o vencedor contou-nos como foi o seu desempenho. Estive muito bem nas saídas, drivei muito bem e acertei muitos grimes e patei... Não, hoje, em geral, falhei um ou dois buracos. O resto joguei mesmo muito bem. Manuel Trindade não ficou por aqui. Conseguiu ainda ganhar o longest drive. Comecei no buraco 6. O longest drive estava no buraco 4. Já estava a terminar. Vinha cheio de adrenalina. Sabia que o meu resultado era bom. Então, puxei um bocado e tive sorte. A sorte sorriu-me. Manuel Trindade foi o mais longo e Pedro Redondo o mais preciso no buraco 12. Um par 3 de 155 metros. Portanto, foi no último buraco de jogo, no buraco 12, se não me engano. Eu, quando cheguei ao T estava muito confiante e disse eu quero o prémio. Concentrei-me e como eu sou jogador de pitch put eu tenho alguma facilidade em shots de precisão. Como tal, concentrei-me um pouco e tive sorte. A classificação grossa foi ganha por Hélder Domingues que recebeu como prémio um fim de semana para duas pessoas no Vidago Palace com golfe incluído. A Rangel transportou-nos de forma fantástica ao longo do campo, ao longo do torneio. Correu tudo muito bem. Já no meu primeiro torneio que participo da Rangel e fico muito feliz por ter vencido a grossa. Já a uma altura fui classificado net e agora a grossa é fantástica. Acho que o segredo da minha vitória grossa foi um bocadinho os greens. Estive-me muito consistente. Nunca fiz três putts e consegui concretizar alguns putts para verde e para par que resultaram nesta vitória grossa, felizmente. No próximo Golf e Golfistas não perca a reportagem com a grande final do Rangel Golf Cup 2015. Outro duelo entre portugueses e espanhóis realizou-se em Madrid. Foi mais uma edição da Copa Ibérica do Clube de Golf dos Arquitetos. Quem acho que vai ganhar é Portugal, sem dúvida. Será reino, mas suspeito que serão os portugueses. Esta prova, ao contrário das dos profissionais, é jogada em match play. São sempre formações que nós nos preparamos antecipadamente com os melhores jogadores ou com as melhores formações ou com os jogadores que estão mais bem preparados para vir representar o clube. Nesta modalidade, a constituição das duplas é fundamental para obter bons resultados e uma vitória sobre a formação adversária. O match hoje foi muito renhido. Tive um parceiro fantástico que ajudou a superar todas as dificuldades. O campo estava fantástico e acabámos por ganhar no último buraco com o pato espetacular do meu parceiro. Nós perdemos o nosso partido. Na primeira volta estive bastante igualada, estivemos por delante na primeira parte, nos igualaron ao final e se pusieron unha arriba no olho 9 e depois na segunda volta o han tenido um pouco mais fácil eles, han jogado melhor e no final temos perdido quatro e três. Três olhos por jogar. Nós vinhamos com quatro buracos para jogar e três up. Perdemos no 16 e aí decidimos que os dois tentar pelo menos jogar para não perder e foi assim que aconteceu. Portanto, fizemos o último buraco já só mesmo para fazer acompanhar os nossos parceiros de jogo. Desta vez a Copa Ibérica foi disputada em Espanha no campo LL5 Golf. Como sempre com muita eu julgo que alegria é um convívio é algo que já tem muitos anos tem uma base de hoje como sabem estamos a disputar a 13ª Copa Ibérica significa o quê? Que há amigos que se mantêm durante muitos muitos anos. O importante como eu costumo dizer é ganhar. Os arquitetos espanhóis partiram em vantagem mas será que conseguiram vencer os arquitetos portugueses? Tem sido ganha um ganha o outro este ano viemos para cá empatados mas vínhamos muito motivados para ganhar e finalmente os ventos desta vez correram a favor de Portugal e tivemos uma vitória fantástica e de facto vem provar que esta equipe estava muito motivada e cada vez a jogar melhor o golfe. Pois que aí que é apretar entrenar muito para o ano que vem e ir a tentar conseguir outra vez ganhar em Portugal. Não há nenhuma queja temos parejas realmente competitivas ou seja que se nos gana Portugal é porque lhe han feito muito melhor he estado escutando voltas que lhe han feito muito boas así que se isso acaba sendo assim será muito justo seguro e justo o clube de golfe dos arquitetos portugueses acabou por ganhar por 6 2 em 3 edições esta foi a sétima vitória contra 6 dos espanhóis um triunfo saboroso tal como é sempre o convívio entre estes dois clubes aprovar isso mesmo o jantar de entrega de prémios que decorreu no showroom da Roca Gallery em Madrid é nosso intuito particularmente através do grupo português manter este apoio e esta envolvência com eles não só como um sponsor mas como um parceiro na organização dos eventos porque achamos que é fortalecedor para a marca estar com este grupo de profissionais desta área deste setor para quem acompanhou as duas equipas houve um torneio paralelo que permitiu a muitos conhecer um novo campo de golfe presente nas 3 edições da Copa Ibérica esteve o embaixador nomeado pelo clube penso que o clube Golf dos Arquitetos nomeou entre aspas como embaixador da Copa Ibérica com o objetivo de manter sempre o seu espírito o seu ADN para que ele não se perca ao longo do tempo a próxima edição da Copa Ibérica a décima quarta vai realizar-se em Portugal no próximo ano Olá estamos no Bovista para a Home Series de 2015 O Circuito Prime Series da PGA Portugal continua a ser um sucesso e neste torneios os amadores têm o privilégio de partilhar o campo com os melhores profissionais portugueses e ainda a possibilidade de jogar em equipa temos a oportunidade de jogar com os amadores penso que há poucas modalidades em que os profissionais jogam com os amadores acho que é ótimo é ótimo para nós podemos ajudar um bocadinho os amadores na técnica venham a estes torneios que é engraçado estamos a jogar com os profissionais os melhores que temos no país é muito agradável venham a jogar golfe mais de 50 amadores participaram neste Boa Vista Prime Series disputado num campo que sempre apoiou a PGA Portugal o torneio que começou em Shotgun foi para muitos uma oportunidade de aprender com os profissionais é aqui que os amadores guardam na memória shots que não imaginavam poder ser feitos e que os podem ajudar no futuro as melhores dicas uma delas foi eu tinha um AI muito difícil e ele indicou uma melhor forma de jogar e de facto os shots iam bem em cima de tudo o patinho nem sempre me corre bem e ele quando me ajuda as bolas vão para o sentido certo hoje foi um shot que eu fiquei ali por trás das minhas árvores não tinha assim muita distância para o green mas tinha que trabalhar ali um bocadinho a bola da direita para a esquerda eu estava a pensar a jogar um taco ele disse para jogar um taco totalmente diferente pensava que era muito taco e nem chegou ao green portanto mas aprendi portanto já deu para confiar para a próxima sei que posso fazer aquele shot com mais confiança porque pronto deu para testá-lo e portanto quando é assim a gente tem que confiar que a palavra que o profissional nos está a dar é certa Quanto às pontuações para cada equipa somam-se os dois melhores resultados de cada buraco é muito bom eu jogo muito bem esse do PGA o melhor dos jogadores estava a jogar comigo Xiei Yongwei um dos amadores que jogou com o Gonçalo Pinto tinha mesmo razão a formação do jovem Algarvio foi a vencedora com um total de 91 pontos eu acabei hoje por fazer nove birdies em 18 buracos ou seja era em cada dois buracos fazer um birdie foi ótimo da minha parte agora como equipa acho que tivemos brilhantes até alguns dos meus birdies não contaram ou seja foi tudo jogámos todos em equipa muito bem todos vimos as linhas uns dos outros e isso contribuiu para que um pátria ou outro entrasse e acabámos por fazer a diferença por ganhar por dois pontos de diferença os três amadores da equipa de Gonçalo Pinto ficaram apurados para a final do circuito que este ano se realiza em novembro no Gordian Bom Sucesso Golf participa que é muito divertido e com certeza tirar vantagens e ter um dia excelente para muitos foi a última oportunidade de apuramento para a final de 2015 do circuito Casino Chalverde no Algarve perto de 120 jogadores participaram no 15º torneio Casino Vila Mora dois dias de golfe com uma passagem pelo Casino afinal por vezes este esporte é como uma roleta nunca se sabe como vai sair o jogo o golfe é um jogo é autêntico tipo Casino porque quando a bola quer ela às vezes a gente pode estar de costas que ela vai para o buraco outras vezes a gente vê a linha vê tudo e elas não querem entrar é assim mesmo assim Graça Carter com 75 pontos venceu a segunda categoria net mas há também outras opiniões o jogo de golfe não é uma roleta da sorte é preciso ter algum conhecimento e muita prática porque na roleta da sorte a gente provavelmente escolhe uns números e acontece ou não acontece aqui infelizmente não é bem assim temos que treinar muito e estar muito concentrados é um jogo é um jogo diferente com sorte ou não 20 jogadores garantiram a presença na grande final tudo funcionou de uma forma que já é natural o que é a registrar a cada vez mais pessoas interessadas em jogar no nosso circuito e digamos de uma maneira geral correspondemos às expectativas também tudo está-se a passar sempre com uma certa regularidade tentamos criar algumas novidades mas é sempre difícil corrigir aquilo que já normalmente está bem são torneios muito bem organizados são torneios em que além disso temos uma estima especial pela Sol Verde e pela Angel Pais no primeiro dia os golfistas em prova desafiaram o campo Oceano e Cold Course e foram poucos os que levaram a melhor no segundo dia todos tiveram a oportunidade de jogar no palco do Portugal Masters quer queramos quer não quando entramos no campo sentimos essa emoção de poder por um dia fingir que somos um jogador do PGA embora às vezes às jogadoras eu vi hoje na minha formação pessoas a jogarem até melhor do que alguns do PGA ou do European Tour mas é excepcional Quem se deu bem tanto no Old Course como no Oceano e que vitória foi João Ive de Carvalho o grande vencedor do torneio com um total de 78 pontos nos dois dias O segredo este fim de semana para mim foi o shot to green ou seja consegui fazer muitos greens in regulation e depois para tanto bem consegui sempre converter bons resultados fazendo muitos pares inclusivamente alguns birdies tive alguns buracos que me correram menos bem também mas consegui passar por cima deles e basicamente fui muito consistente ao longo do fim de semana e só assim é que se consegue ganhar um torneio destes dois dias Para mais tarde recordar também o prémio de bola mais perto da bandeira ao segundo shot no campo vitória ganho desta vez por uma senhora Foi um buraco que correu muito bem fiz um drive muito bom fiquei com uma distância muito curta provavelmente ter o vento também um bocado a favor e depois eu joguei um ferrinho para ali e não fazia ideia nenhuma eu joguei para lá é um facto mas como estes greens são tão rápidos e são tão ondulados normalmente a bola a gente joga e nunca sabe onde é que ela vai parar pois tive a felicidade dela ficar ali a um palmo do buraco e que foi difícil mais alguém me tirar A final do 13º Circuito Casino Chalverde está marcada para o Porto Golf Club nos dias 31 de Outubro e 1 de Novembro Os buracos têm entre 40 e 90 metros para além do putter os jogadores podem escolher mais dois tacos são as regras do Golf à Tarde do Clube de Golf dos Arquitetos um torneio disputado no Lisbon Sports Club em Belas eu utilizei o 8 e utilizei o pitch o 9 o sandwich e o putter para Dante Macedo o presidente do clube esta acabou por ser uma bela escolha venceu a prova com 41 pontos na categoria Net Arquitetos essencialmente porque é um jogo curto e é um jogo que eu me sinto muito mais à vontade porque eu não tenho distância mas um dia destes eu arranjo essa distância o pitch and putt é uma modalidade que permite trabalhar treinar e melhorar o jogo curto uma das áreas mais importantes do Golf tão importante para obter bons resultados este torneio foi então disputado em duas voltas de nove buracos no percurso pitch and putt eu considero que as senhoras têm mais suplex e como têm mais suplex no jogo curto são capazes de não sentir aquela dificuldade que um homem normalmente que exerce força depois para fazer marcha atrás na força terá um bocado mais de dificuldade para alguns foi uma forma de estreia em torneios de Golf senti perfeitamente que é um jogo muito mais técnico porque ainda não experimentei fazer um campo por inteiro mas entendo perfeitamente que com o drive a direção se calhar é importante mas não tanto é mais que calhar a distância e este é um jogo muito mais técnico Francisco Ribeiro estreou-se em torneios depois de ter um primeiro contacto com a modalidade nos ateliês do clube de golf dos arquitetos é sempre uma grande motivação partilharmos aquilo que sabemos com os outros e com um bocadinho de maldade ver se eles ficam viciados no golf porque é de facto o golf é aquele vício bom para toda a vida e neste golf à tarde realizou-se mais um ateliê este torneio excedeu todas as expectativas porque quer no que diz respeito aos inscritos no torneio excedeu muito aquilo que estávamos à espera estaríamos à espera de 25, 30 pessoas mas jogaram mais de 40 e o nosso ateliê de golf também excedeu as expectativas balanço muito positivo de um torneio que contou com o apoio da Margreis e Love Tiles que no final do dia receberam no seu showroom os membros e convidados para um cocktail estiveram também presentes outros patrocinadores do clube surgiu através do contato do arquiteto de Dante Macedo que já conhece há muitos anos somos uma marca que estamos habituados também a participar em desafios neste caso o golf foi um desafio eu estou ao centro do golf há um par de anos era uma forma também de retomar o contato com o golf 18 curtos buracos muita animação e por isso all we did is arquitetura e golf a quinta prova do ano a contar para a ordem de mérito da PGA Portugal foi mais um sucesso contou com a presença dos profissionais portugueses e de alguns amadores de alta competição Hugo Santos sagrou-se tricampeão ao vencer pelo terceiro ano consecutivo o Estoril PGA Open uma prova com 6 mil euros em prémios monetários consegui vencer pela terceira vez consecutiva e o que me trouxe aqui ao pódio foi acreditar naquilo que sou capaz de fazer e realmente consegui pôr em prática portanto consegui o clube de golf do Estoril é um campo estratégico onde um erro pode custar muito caro a aposta foi em todas as partes do jogo porque neste campo aqui temos que estar bem muito bem concentrados em cada momento desde o ti ao green mas a vitória de Hugo Santos não foi fácil partiu para a segunda e última volta a três pancadas do líder quem vinha líder era o João o João Ramos é amador mas vinha com menos três eram três pancadas que o Hugo tinha recuperado o João também jogou muito bem aqui no back nine teve uns braques menos bons mas pronto é uma aprendizagem para ele com um eagle seis birdies e três bogies para um total de 64 Hugo Santos acabou por recuperar e venceu com um total de 133 pancadas cinco abaixo do par eu ainda estou amador mas é uma experiência sempre muito boa a primeira volta que foi ontem foi melhor eu meti mais putts fiz mais birdies cometi menos erros hoje não pus tantos putts hoje na segunda volta não meti tantos putts portanto houve mais bogies houve mais erros mas pronto assim é o gol foi assim e parabéns ao Hugo por ter ganho João Ramos com voltas de 66 e 73 acabou em quarto lugar atrás de António Sobrinho e Tiago Cruz aqui neste campo não podemos ser muito agressivos porque tem buracos curtos mas se falharmos o shot pode causar um bogie ou um duplo bogie por isso há que jogar com cautela posicionar bem a bola do ti e assim poder atacar mais facilmente a bandeira Apesar de ter começado bem Gonçalo Pinto décimo quarto classificado sentiu dificuldades nos gringos hoje acabei por começar muito bem o jogo e não meti putt nenhum ou seja a área do jogo onde eu estou menos concentrado acabou por 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 afetar ou seja não tenho tirado muito putt e acabou por as bolas acabaram por não entrar palco por várias vezes do Open de Portugal do European Tour quisemos saber se será este um campo que obriga a deixar alguns tacos de fora penso que de uma maneira geral acho que usei todos os tacos de minhas sacos sim é um campo que podemos só usar drive wedge se formos muito agressivos mas ao mesmo tempo se formos mais cautelosos jogamos mais tacos um jogo mais mais pensativo mais cauteloso eu jogei golfe aqui no Estrela eu estive no Estrela durante 3 anos como amador portanto conheço bem o campo é um campo que é preciso conhecer bem os gringos porque a relva é uma relva muito forte não é um campo fácil é estratégia portanto o importante é estarmos bem do ti e pronto e sabermos bem as linhas para o puto se entrar A próxima grande prova da PGA Portugal é o Campeonato Nacional que este ano se realiza no Oporto Golf Club entre 17 e 19 de setembro A terceira prova A terceira prova do Peugeot Golf Tour Portugal uma novidade em 2015 realizou-se no campo montado de golf o torneio reuniu as melhores duplas de clubes de golf de empresas e também convidados da marca aquilo que escolhemos fazer foi no fundo lançar o desafio aos principais clubes de golf das empresas que operam em Portugal e dentre delas que fizessem o apuramento das suas duplas ou das suas equipas que viessem depois participar aqui no montado Com muito calor houve quem optasse por um jogo mais agressivo mas houve também quem escolhesse um tipo de jogo mais calmo Eu jogo muito mais tranquilo do que conduzo Tenho uma condição mais agressiva porque gosto da velocidade mas com cabeça com certeza mas no golf é muito mais metódico é muito mais cabeça é muito mais calmo Eu prefiro mais emoção porque o golf tem interesse ou goza-se mais com este esporte se de facto se arriscar e se procurar aqueles shots mais tricky digamos A minha condição é muito mais agressiva do que o meu jogo O meu jogo é muito mais cauteloso e com muito mais estratégia Nesta modalidade permite-nos relaxar e trocar uns shots mais agressivos com uns mais ponderados e isso é um jogo de equipa portanto e hoje correu bastante bem por acaso conseguimos complementar muito bem Neste dia os participantes tiveram a oportunidade de fazer test drives Está completo Quanto à prova jogada à paz no formato Texas Scramble é importante não falhar ao mesmo tempo do parceiro de equipa O objetivo é somar o maior número de pontos para garantir o primeiro lugar e o passaporte para a final internacional em Paris Todos querem participar É uma marca reconhecida e todos querem estar presentes sem dúvida ainda mais com o prêmio de uma viagem a Paris Três dias em Paris para o melhor parnete Neste torneio venceu a dupla Fernando Machado e João Sá com 51 pontos O que nos trouxe aqui foi essencialmente o match perfeito entre os falhanços dele e os meus acertos E além disso ele teve a mão sempre muito quente no green fez pads muito bons longos Foi aqui o meu companheiro que ele nas saídas eu falhei três ou quatro saídas e ele aguentou a pressão e aguentou e meteu a bola sempre no meio do férmulo Sem dúvida que foi ele o power da equipa Também ao mesmo tempo Fernando Machado e João Sá são uma das três duplas que irão representar Portugal Na final internacional em Paris estarão presentes os 110 melhores jogadores oriundos de oito países Ao termos neste momento três equipas aumentamos as probabilidades de trazer a taça para Portugal Aquilo que nós esperamos é que eles consigam representar não só o nosso país em primeiro lugar mas por outro lado também aquilo que é a capacidade da Peugeot Portugal de fazer e de conquistar os melhores resultados e por isso do nosso lado a melhor coragem e a melhor força para conseguirem trazer a taça para Portugal Um desejo para a final internacional que se realiza já em setembro no prestigiado Golfo de Sanclo O Golfo e Golfistas regressa no final de agosto Até lá Bom jogo ee 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 Este programa é patrocinado por Casino Solverde Wilson Staff Os melhores momentos Espinho Algarve Chaves Solverde Casinos e Hotéis Solverde Casinos e Hotéis